Então pessoal, vamos ver a opção, testar aqui a possibilidade de fazer essa platibanda então utilizando sofito em vez de utilizar as paredes. Então deletando ali a platibanda, vou pedir aqui a vista de cumeira, que é a mais alta e vamos tentar desenhar um sofito ali. Um sofito genérico de 300 milímetros. Bom, depois a gente muda a altura dele, se for o caso. Vou desenhar aqui o perímetro e dar um 7 de 15, que é a nossa espessura da parede para ver se ele vai ficar igual. Então usando o trim aqui e usando o trim aqui para juntar o meu perímetro. Conforme a gente já conversou, offset com cópia então, de 15, isso aqui não deveria ser novidade até agora. Boto em cima da linha, se eu clicar ele vai fazer uma única linha, tab. Tab, ele pega todas as linhas. Fez a cópia, ok. Vamos ver ali na nossa vista 3D como é que ele ficou. Dá de botar o slow barrel, é isso mesmo. Então vamos fazer isso aqui. Voltar ali na minha vista de cumeira e eu vou fazer um sofito para o lado de cá e um sofito para o lado de cá, utilizando a seta de inclinação que a gente utilizou para o telhado. Então eu vou dar um trim aqui e vou deletar essa linha. Primeiro fazer o sofito desse lado de cá, experimentalmente. Deixa eu pegar a linha aqui. Chegou a mensagem. Então vamos lá, testar esse sofito aqui e fazer uma seta de inclinação. Aqui. E a nossa seta... Bom, eu vou dar um ok aqui. Ah tá, me deu um erro aqui porque tinha umas linhas perdidas ali. Dá um ok e primeiro eu vou ver a seta de inclinação da minha laje para ele ficar igual, né? Então eu vou editar ele aqui. Só para eu poder selecionar a seta de inclinação aqui e ver que ela está no layer cumeira, né? A menos 110, terminando em cálhe a menos 40. Então vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa com o nosso sofito aqui. Selecionando ali, saindo da cumeira, menos 110 para a calha, menos 40. E aí ele fez o meu sofito ali, ó. Aí o que eu posso corrigir com isso aqui, né? Então, ó... Eu posso subir 10 centímetros, porque a minha laje tem 10 centímetros e depois mudar o tipo para ele ter a altura que eu quero. Esse aqui está com 300 milímetros. A gente pode aumentar ele para 500 milímetros, mil milímetros, né? Dependendo da altura da platibanda que a gente quer. E mudar o material dele também para ele ter o mesmo acabamento da nossa alvenaria aqui. No caso, pintura branca. Então vamos editar de novo. Para que eu possa selecionar a seta aqui. E ao invés de menos 110, menos 100, menos 30. Agora ele está começando no lado em cima da laje. E é só editar o tipo. Duplicar. Vamos botar 600 milímetros. E editar a altura aqui, ó. Para 60. E mudar esse material aqui para a pintura branca. Ok? Aí a gente tem a nossa platibanda ali, ó. Com o sofito, tá? A diferença é que, bom, é muito mais fácil de fazer, realmente. E talvez depois de um quantitativo, aí, isso aí vá interferir alguma coisa em questão de material, tal. Na hora de contabilizar, né? O que que é cada elemento. Mas realmente ele consegue fazer o elemento inclinado aqui, né? De forma a facilitar. Não precisar editar cada perfil da parede. E aí, repetir esse processo aqui para o outro lado. Vou voltar ali para a cumieira. E desenhar a mesma coisa aqui, né? Então, lá em telhado. Sofito. Desenhar o meu retângulo. Offset. De 15 centímetros. Tab. E agora, é... Fechar esse perímetro aqui, né? Dá um ok. Vou conferir a inclinação deste... Desta laje aqui. Para fazer a mesma. Menos 40, menos 40. Cumieira e calha, né? Então, a gente vai fazer menos 30, menos 30, né? Edit Boundary. Seleciona a seta. Cumieira. Menos 30. Para... Calha. Menos 30. Então, ok. E agora, mudar o tipo aqui, que já está configurado, para o de 60. Ok? Dessa forma, a gente consegue, então, fazer a nossa platibanda utilizando o sofito.